Uma dica rápida para você que está tendo problema com o seu desbloqueio, né, tendo o kit SX Pro. Se você acabou de adquirir seu kit, pega essa pecinha aqui, o dongo, e conecte ela, ou usando o cabine USB que vem junto na caixinha, ou no seu computador, ou num carregador de celular, por 3 segundos, porque ela precisa ter energia para funcionar, e tem uma grande chance dela ter vindo para você descarregada. Assim como se você está tendo problema, do nada o seu console não entra mais no modo desbloqueio, ou nas opções, a primeira coisa a fazer é também carregar por 3 segundos essa pecinha, que pode ser que o seu problema tenha sido a falta de energia no dongo. Reparem que seu dongo, ele tem uma luz, né, aqui está bem forte, né, porque eu estou filmando, até não está apagado. Então, deixa eu desbloquear a tela do console, você não vê que vai acender de novo. Então, ele tem essa luz, isso indica que ele está sendo carregado. Ele contém dois super capacitores, então ele precisa ter energia. Então, toda vez que você usar o seu dongo, não use muito rápido e já retire ele, que pelo que eu li a respeito, com 6 usos, ele fica totalmente descarregado, tá, ele aguenta 6 vezes ligar o seu console. O que você tem que fazer, então? Você liga o console e você olha, a luzinha ficou verde, 3 segundos é o suficiente para fazer uma carga completa nessa pecinha. Então, toda vez que você usar, não tire antes dela acender o verde. Veja se ficou verde, conta até 3 e daí você pode retirar e com isso você nunca vai ficar sem bateria, né, ou seja, sem carga na sua pecinha dongo, né, que vem no kit SX Pro. Eu adquirei meu kit, né, no site www.r4ds.com.br. Eles são revendedores autorizados aqui no Brasil, pelo que eu vi, são o único, né, revendedor autorizado que fica no Brasil. Tem outro site que manda para a gente também, mas é bem-vindo a China, né, acaba, ou de outro país, acaba demorando demais. Está muito rápido para receber o kit, tá? Lógico, depende de quando você compra e dá sorte. Eu comprei e paguei dias 3, era para ser enviado dia 5 do outro mês. No mesmo mês, no dia 16, eles já postaram no correio e dia 26, se eu não me engano, 25, 26, chegou na minha casa. Então, foi muito rápido. Lógico, você pode comprar e, de repente, ter o azar de comprar quando o lote está encerrando e demorar quase o prazo total, né, para que eles postem. Mas, no máximo, no prazo estabelecido no site vai ser postado para você. O kit vale muito a pena, tá? Se você tiver um celular com Android e você conseguir fazer o papel do dongo no celular, daí eu já acho que o kit pode ser dispensável. A pecinha Dig aqui, essa aqui é fantástica, nunca deu problema, eu nunca tentei ligar o console e não consegui. Então, ela é muito boa, né, então, às vezes, tem gente que não está querendo usar o Auto RCM, está querendo, né, usar o Auto RCM para não ficar usando a pecinha, tem medo de estragar. Com essa peça aqui do kit Pro, eu acho meio difícil isso acontecer. Já tive bastante inscritos que estavam tendo problema no desbloqueio e foi ver a pecinha do Dig do Mercado Livre. Teve um que chegou a usar três pecinhas diferentes, não estava conseguindo, daí fez com clipes e conseguiu. Então, o kit vale muito a pena, mas, como eu disse, se você tiver um celular com Android e consiga fazer o papel do dongo usando essa peça, daí vale muito a pena você comprar apenas a licença. A licença está muito mais fácil de comprar. Agora, o teu pagamento caiu, né, eles têm PagSeguro. Se você comprar pelo cartão de crédito, usando o PagSeguro, o pagamento cai na hora e ele já mandou automaticamente no seu e-mail a licença. Então, não precisa esperar mais um, dois, três dias úteis. É automático, lógico, pagando por boleto, né, também pelo PagSeguro. Daí, provavelmente, cai um ou dois dias úteis depois, né, mas assim que o pagamento constar no PagSeguro, você vai receber imediatamente a sua licença, né, seu código de ativação no e-mail. Então, esse foi um vídeo rápido, espero que tenham gostado, seja útil, um abração a todos, até o próximo vídeo.